Oferecimento Novo Brilhante Fresh Oferecimento Aniversário Loja 100 A promoção mais quente do ano É bailão, é rodeio Festa de peão também Eita! Muito boa noite, amigos de todo o Brasil Telespectadores da Rede Record de Televisão Mundão Sertanejo Hoje o programa tá demais, né, Xoló? Chique noite, meu rapaz Você viu os convidados? Boa noite, Record Internacional Estados Unidos, Japão, Europa E todos os países que estão ligadinhos aqui no nosso Raízes do Campo África África Todo mundo Todos os países Super abraço pra vocês Obrigado pelo carinho da audiência Estamos aí arrebentando nesse horário maravilhoso É a voz da música sertaneja cada vez falando mais alto nesse país, né, Xoló? Vamos mostrar pro pessoal já quem tá do nosso lado aqui, Xoló? Eu mostro desse lado e você mostra desse lado Eu tô que não aguento mais, rapaz Eu tô aqui com um trio, né, na realidade Eles fazem um conjunto maravilhoso Lá de Cuiabá, no Mato Grosso Eles começaram lá e já tão estourando no Brasil inteiro É o 2x1, vamos aplaudir 2x1 aqui Eita, coisa boa Aqui na minha esquerda tem três feras, né? Uma dupla que a gente é fã de carteirinha desde o começo da nossa carreira também A gente começou mais ou menos no mesmo ano, lembra? É, eles são mais novos que nós uns cinco anos, mas tudo bem É, tá bom, essa parte é dada e a gente pula Milionário de Zé Rico Uh! Uh! Aí, Zoom! Daí, daí, daí Alô, Zuns, alô, amigos Vai, Record Um abraço carinhoso, um Zoom Do! Milionário? E um abraço E um abraço com muito respeito do Zé Rico Sentindo a minha sertaneja classeada Muito bom isso, muito bom E aqui na esquerda, continuando aqui com a apresentação Nossa amiga Juliano César Criador de vários sucessos e sucesso cantando também E no programa de hoje a gente quer homenagear essa dupla fantástica Que tem, assim, grande sucesso Representa muito pra música sertaneja É uma das melhores duplas de todos os tempos E a gente ia cantar A nossa audácia ia cantar na frente de vocês Uma música que foi sucesso também Nas vozes de Milionário de Zé Rico Essa aqui que nós vamos cantar pra vocês agora Vamos lá O futuro é uma cerveza azul Segura, segura E vocês assim, vai Ei, ei Meu amigo, não pergunte O motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos O futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos Se nós formos felizes demais Amanhã talvez tudo se acabe E o outro e não volta jamais Quem já foi amado igual eu fui Quem amou na vida um quanto amei E perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto eu chorei Meu amigo, não pergunte O motivo da minha tristeza O motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos O futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos Se nós formos felizes demais Amanhã, amanhã talvez tudo se acabe Amanhã talvez tudo se acabe E o outro e não volta jamais Quem já foi amado igual eu fui Quem já foi amado igual eu fui Quem amou na vida um quanto amei E perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto eu chorei Eita Eita É uma história É uma história É um patrimônio E a gente fica feliz De poder participar do programa Do Chitãozinho Chororó Esse é o baluá da música brasileira Eu tenho certeza Tanto do 2 a 1 Como do Juliano César Nós estamos muito honrados Com a presença de vocês aqui Mas eu queria que vocês cantassem também Agora, agora, agora no ar Pode ser o apaixonado? Vamos nessa Vai lá maestro Vai pra Mato Grosso Vai pra Mato Grosso Vai pra Mato Grosso Bonitinha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perder os seus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino O apaixonado quer morrer Com a presença de vocês O que faz agora É o seu poder Se eu perder os seus beijinhos Ai que vai viver Oh meninha linda, se tu soubesse, ou quando padece, quem tem amor, talvez não faria, ou quem faz agora, quem te adora, não tem valor. Não tem você em ti, sem ti não sei, se eu perder os seus beijos, juro querida que vou morrer, vou sofrer hoje, porque vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer. Muito bem, rapaz, quantas festas, quantas noites, eu, o Zezé de Camargo, o Leonardo, a gente cantava muito essa música, a gente cantando até hoje. Essa música, eu me lembro de América de Campos, aliás, Basílio, Dona Ana, um beijo pra vocês, meus padrinhos da América de Campos. E essa música, a gente cantava, sabe como é que eu cantava essa música? Eu fazia a segunda pra Anueli. Olha que beleza. A gente cantava, essa era o nosso repertório. Olha que beleza. Faz tempo. O primeiro sucesso de vocês, assim, sucesso mesmo nacional, qual que foi? Olha, nós temos o nosso primeiro lançamento. Nós gravamos uma música que chama-se De Longe Também Se Ama. Essa música foi. Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Oh, beleza, hein? Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ver. Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem-querer. A saudade me maltrata, a distância faz sofrer. Essa época a gente vivia lá no Paraná, viajava, viajava, viajava no Paraná toda semana. Fala nisso, essa semana, semana passada nós passamos justamente na cidade. Do Chitãozinho. A cidade de vocês. De Astorga? De Astorga. Passei uma linha Arapongas ali. Então, de repente, aí eu me lembrei. Falei, poxa vida, onde a gente está passando? Justamente na terra. E você também morou no Paraná um tempo? Olha, eu morei em Apucarana, mas eu me criei em Terrarica. Terrarica, Terrarica. Eu sou pernambucano, nasci no sertão pernambucano. Qual a sua cidade de Natal? São José de Belmonte, no Pernambuco. Sertão do Pernambuco. Que coisa maravilhosa. O metô de farinha. E rapadura, rapadura. O Zé, como é que o costume do nordestino é cantar Repente, é cantar aqueles forrós Luiz Gonzaga. Como é que entrou na cabeça sua? Como é que enxergou a música sertaneja, o nosso estilo aqui do sul do Brasil? Quando a primeira vez que nós viemos do Pernambuco para o Paraná, eu tinha dois aninhos de idade. Hoje, estou com 60 aninhos. 60 aninhos. 60 anos, caramba. Eu aprendi a gostar da música sertaneja. Eu que, olha, sabe o que eu gostava de cantar quando garoto? Eu cantava, por exemplo, isso aqui. A, 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 a Ema, a Ema gemeu no tronco do Juremar. Será um sinal bem feito, morena, que me fez se imaginar. Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar. Quer dizer, essa é a música do norte. Eu já, moleque, já gostava. Isso é uma, é um clássico, né? Não é verdade? Então, quando nós viemos para o Paraná, eu tinha, eu garoto ainda, né? Então, eu aprendi a gostar da música sertaneja. Eu ouvi no Tião Carreiro e Pardinho, Zic Zecas, Elisalo, Lourenço Lourival. Quer dizer, Diba Gimiltinho, Pedro Bento da Estrada. É, quando nós também, nós nascemos, nossa infância no Paraná, a gente ouvia essas músicas. Essa é a influência mesmo. Eu comecei, eu comecei a minha carreira ouvindo, estão em Jorola Milionário, Zé Rico. É, vai dizer que você é novo. Na praia deserta, escrevo na areia, o nome de alguém. Olha, ele sabe mesmo. Sabe tudo. Um barco partindo, ao longe sumindo, levando meu bem. Ok. Nossa. Esse sabe mesmo. Muito. Juliano, e o Rumo à Goiânia, como é que apareceu? Quando é que foi? O Rumo à Goiânia apareceu assim, porque eu morava em Brasília e o referencial sempre foi ali, em Anguera, saindo aqui de São Paulo. É o trecho, né? Sei. Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia. Essa música foi um grande sucesso, primeiro com você, e depois o Leandro e o Leonardo regravaram. Regravaram e foi um sucesso brasileiro. Inclusive, quando o Leandro estava vivo ainda, no estúdio, eles queriam sempre que dava uma música que referenciasse Goiânia, né? Ah, tá. E aí o Leandro ainda chegou e falou, Juliano, eu vou regravar aquela música, porque é uma das músicas mais bem feitas pro Goiânia. Vamos cantar ela. Vamos cantar ela. Vamos embora. Alô, Goiânia. Pra vocês aí. Fá. Fá maior aí. Vamos embora. É noite, o carro está rugindo, parecendo ferro. Voando baixo pela pista da Via em Anguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão. Pola iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como um paz na estrada, os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Vamos levar. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Vambora, Gaetê! Vambora, Gaetê! Vejo pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rodação, feito um asteroide na escuridão, o motor do carro parece que chora. Sol agora está nascendo, está chegando o dia, mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero, quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois fazei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia. Em Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Em Goiânia, avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Que coisa bonita, Chitão. Vem cá, e esse nome, 2 a 1, quem teve essa ideia? Rapaz... Não podia ser 3 a 0? Ia ser uma goleada logo, né? Ô Ju, falando em 3 a 0 e 2 a 1 e 3 a 2, olha rapaz, eu fiquei encantado chegando aqui no teu programa, porque jamais eu poderia pensar na minha vida que hoje eu encontraria um dos meus ídolos do esporte. Depois você vai falar, e hoje a felicidade pra mim é muito grande. O Roberto Carlos quer falar? O Roberto, você já está falando? Dá um alô, levanta aí Roberto. Olha só a nossa plateia. Pode bater palma que o meu rapazinho merece muito. Tá aí ó. Levanta aí meu filho. Ele é tímido, mas é um grande companheiro. Grande companheiro. Obrigado Roberto. Nós temos também o Renatinho. O Renatinho. Renato. Tá aí Renato. Você aqui. O Gleger, que é nosso goleirão da Portuguesa. Da Portuguesa. Tá aí também. Da Lusa. Alô Gleger. É isso mesmo. Aqui é bom, Vila Country é bom por isso, né? Então rapaz, olha, me surpreendeu, porque isso aqui não vai apagar tão cedo. Sabe por quê? É uma oportunidade da gente poder chegar de frente com o ídolo. De repente eu chego aqui, não só o meu ídolo, ele é ídolo do Brasil, ídolo do mundo. Do mundo, do mundo. Não é verdade? É. Mas eu te juro por Deus, que o Roberto Carlos nunca deixa 2 a 1. Sempre é 3 a 4. Ali marca mais. É 3 a 4. É o homem mesmo. Não, mas a ideia do 2 a 1 vem exatamente da nossa formação musical. Eu e o Beto, a gente se criou ouvindo vocês, né? Que bom, que bom. E aí seria o 2. Aí o 2. É, o 2. E o 1, que seria o Junior, que teve uma formação um pouco mais pop, country. E o Amor Perfeito? Pode ir. Então manda. O Amor Perfeito foi uma música muito legal, vamos fazer, vamos lá. Quero ver. O Brasil começou a conhecer a gente com o Amor Perfeito. Com o Amor Perfeito. Sem dúvida. Inclusive eu. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando, te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar Tanta solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou então Vem 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 Sem meus olhos Pra não ver passar o tempo Eita! Essa música apareceu totalmente por acaso pra gente. Essa música, ela é a autoria do Roberto ou não? Não, ela é dos meninos que estão começando. Michael Sullivan, Paulo Massaro, Lincoln, Olivetti, Robson. Vocês gravaram essa música? O original, quem que foi? O original, a primeira gravação foi do Roberto Carlos na composição de Michael Sullivan. Aquele menino, aquele menino, Roberto Carlos. É, que tá começando agora. É, o pessoal tá iniciando. Tem futuro, né? É, tem futuro. Vamos botar a bola pro lado esquerdo aqui? Então a gente curte mais uma música com o Milionários é Rico. Pode ser, Zuno? Pode. Corpo e Alma, pode ser? Pode ser. Eu vou ficar pedindo música aqui até... Quando precisaste de mim Te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma Eu jurasse ser minha querida Fumamos no mesmo carro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama De filhos, formosa e bonita Ainda comenta que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui teu amor No mar eu fui teu barco Dos teus lábios eu fui o sorriso Dos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Ao menos um pouquinho do teu amor Eu que fui teu amigo Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amor No amor eu fui teu amante Na doença fui teu amor No amor eu fui teu amante Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Os gargantas de ouro do Brasil Os gargantas de ouro do Brasil Para o nosso programa O endereço está aí na tela Presta atenção copia direitinho Quem sabe nós vamos passar Alguns momentos de felicidade Na sua casa Escreva pra gente então Tá bom? Hoje é aqui na casa da Maria Aparecida Olha gente que sítio bonito Eles são caseiros Obrigado Neste pedaço Ô Maria Olha o cachorro já latiu Acho que eu já vi a Maria Fiquei até arrepiado Era de contato Tem um lado Olha lá rapaz Tem peão de goiadeiro Deve ser a Maria Tá vindo ali Acho que é Eu não acredito Pelo jeito Pela receptividade Acho que é a Maria Você é a Maria? Sou eu Você prendeu o cachorro Maria? Tá preso Ah bom Vocês não sabem como eu tô feliz Tá bom Maria Tô bonito E aí Maria? Que felicidade Que bom Vou ver se tá aí também não Ele foi ali levar almoço pros funcionários Mas tá cheio Mas volta logo? É do outro lado ali É pertinho? É em frente Vem amor E o cachorro? Não, tá preso E essa menina quem é? É a Daniela A Daniela é sua filhada É minha sobrinha Sobrinha filha né Que é o crio Tá com o coraçãozinho Vem Tá tremendo Vem amor Meu marido Ele não sabe de volta Que bom Vem amor Olha a surpresa que eu fiz pra você meu amor Olha quem tá aí Olha Olha ali Você tá bom Olha a surpresa Tudo bem? Olha ele não sabia nem da carta Tudo bom? Vamos lá Vamos entrar Já com a cara de assustado Não sabia Não sabia não 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 Pode chorar à vontade rapaz Você sabe Acredita que hoje É da sua casa É mesmo? Vamos entrar Com as companhias E um pioso Toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza, em meio a natureza, no coração sertanejo é que é o meu. O que peixe tem aí? Tem carpa e tilápia. A tilápia é melhor para comer, né? 49 tilápiazinha, filhotezinho, mas está lotado. Mas aí vai embora, porque tudo é muito rápido. Então, está bom. Maria, o cafezinho é só no papel ou tem o cafezinho? Não, vou fazer o cafezinho. Tem caruda, eu peço. Tem o cafezinho. Vamos dar uma voltinha no meu lado? Vamos, vamos. A filha do café é perto. Vamos lá. Olha a filha. Oh! Eu adoro ela, viu? Essa é a Fernanda. É ótimo. Vem, dona Maria. Tudo bem, e você? Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Parabéns, você é uma coisa melhor da minha vida. E a senhora sabe que eu estou aqui em nome da Houston Bike para dar todos esses presentes para a senhora e para a sua família. Você vê. O irmão dela vai fazer aniversário e eu compro a minha. Olha lá. Está vendo só? E vocês sabem que a Houston Bike produz bicicletas com a mais alta tecnologia. Acesse o site. São mais de 40 modelos seguindo as mais modernas tendências de cores e design. Essa aqui, inclusive, é a Houston Superforte. Ideal para quem precisa de uma bicicleta para trabalhar. Ela é super resistente e de facílima manutenção. Houston Superforte é a melhor e a mais forte da categoria. A Houston Superforte aguenta qualquer parada. Esta, eu garanto, é a melhor bicicleta do Brasil. E é da Houston Bike a nossa grande companheira de todas as horas. É, e a Houston Bike está presenteando as nossas fãs com DVD, TV, som e mais um cheque no valor de R$ 1.000,00. Está bom? Para ajudar as despesas aí. Para curtir um som. Obrigada. Aqui é o checão da Houston Bike e ali os presentes, olha aí só. Ai que isso. Obrigada. Para toda a família. Cadê vocês? Cadê o DVD nosso? Isso aqui nós vamos autografar para você. Eu quero. Obrigada. Vamos andar? Vamos dar uma volta. Vou conhecer aqui. Ali tem um monte de nadinho patando. Que lugar lindo, gente. Esse amor tão bonito que me fez parar. Não te falo uma coisa. Meu papagaio fala chororó. Ah, não acredito. Você tem um papagaio que fala aqui? É. E canta também. Mas aí ele só está cantando e dormindo na praça. Ah, tá bom. Cantando e dormindo na praça. Julio Marrone. Vamos dar mais uma volta. Seu guarda o que é? Papagaio, eu não sou vagabundo. Ali tem o Blutos e o Maguila. Adivinha qual que é o Maguila? O Maguila é o Fretinho. Quem que lembra o nome dos anões? Você lembra o nome deles todos? É, o Dunga. Ah, tá aí. Dunga. Dunga. Atim. Atixim. Mestre. Dengoso. Dengoso. Branca de neve. Zangado. 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 Soneca. Soneca. Vem ver. Olha só o Feliz. Que bonitinho, né? O Feliz tinha que ser gordo, né? Olha a carinha dele, ó. Sabe o que que... Ele devia chamar... Souza. Souza. Galera. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No Rancho Fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem o aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. Música Pois aí, gente. Foi o nosso quadro Momento de Felicidade. Foi esse casal maravilhoso. A gente se encontra e quem sabe a próxima vez é na sua casa. Um beijo no coração e até o próximo programa. Música 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 Põe em primeira na cidade e na segunda você chega na minha. Chega em passo. Fala aí, outro dia ele disse que o Mineiro chegou pro Zé Rico e falou assim, Zé Rico, por que que toda vez que você vai cantar você põe a mão assim? Ele falou que se eu colocar a mão aqui eu não canto. É verdade isso? Ele já chamou. Ô Juliano. Fala, patrão. Vamos cantar mais um? Vamos lá. Vamos lá. Canta mais um então, Juliano. Qual que é a música que você falou? É, chama cowboy, vagabundo, um pedacinho. É bem a cara minha mesmo essa aqui. Vagabundo. Música Você por muito tempo teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy saudava certo nos Estados Unidos Jogava as minhas botas na lama As poras quantas você quebrou Meu chapéu com a tesoura Quantas você cortou Seu pai sempre dizia que eu era Um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia Apenas oito segundos Dos tombos que na arena levei Do touro que já me derrubou Mas nenhum doeu mais que o dia E você me deixou Peão famoso agora eu sou Ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor De ver você me implorando, amor Aquele p*** que eu era Que não podia comigo Onde você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Epa! O 2 a 1 Vocês também tem música nova pra cantar aqui no programa, não? Temo! Cai na real! Uma regravação do Leandro Leonardo Antiga O pessoal que gosta do Modão vai lembrar dela Esse é o volume 4 já, cara? Volume 4 Nós tivemos dois CDs independentes O CD ao vivo, que tem o amor perfeito E esse CD aqui que a gente tá mostrando Esse CD inclusive foi a produção do Reinaldo Barriga Opa! Grande! Que tá produzindo o nosso próximo CD Gente boa! Gente boa demais! Barriga, meu filho! Até que sobra! Gente boa dormindo! Vamos mandar um zoom pro Barriga, meu filho Ele tá por aí também Vamos cantar então? Simbora! Cai na real! Só um na caixa! Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Este caso de amor é impossível Não me ama e só quer curtir prazer Nada mais, nada mais Sou apenas um ombro amigo, um amante em sua cama Nada mais Nada mais E depois chora Suas palavras Desabandona um segundo Tantas mentiras Solidão é o nosso mundo Transas vazias Sem sentido e sem amor Caí na real Caí na real Caí na real Daqui a pouco eu visco a roupa e vou embora Pra nunca mais te procurar Esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Eu só tenho o meu mal Caí na real Caí na real Caí na real Daqui a pouco eu visco a roupa e vou embora Pra nunca mais te procurar Esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal O coração que não aguenta muito a batida O coração que não aguenta muito a batida O coração que não aguenta muito a batida Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Dois a um, vai lá Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você jogou Do que eu era, nem sei quem sou Lá pro inferno, ô seu amor Só eu amei Você não me amou Olha só, a gente teve, né, fazendo show Como sempre pelo Brasil, né Tivemos na cidade de Mutum Nova Mutum Mutum também tem Mas é Nova Mutum É a capital da soja A gente vai mostrar pra vocês Como é que foi essa viagem Na região maravilhosa Que produz soja Produz milho Nossa, é uma fartura só Esse é o Brasil Que deu certo Que dá certo Que tá sustentando muitos países Vamos ver como é que foi a nossa viagem Lá pra Nova Mutum e Mato Grosso Alô pessoal de Cuiabá Do Grupo Gazeta Um beijo pra vocês Pé na estrada Solta aí o VT Simbora Boa noite Brasil Boa noite amigos Telespectadores da Rede Record De televisão Estamos iniciando aqui Peraí, peraí Você tá gravando Nós estamos aqui embora Vamos estar esperando lá Peraí, chorou Não, é lá é pôr do sol, cara É nóis É nóis Boa noite, amigos Nós vamos dar um Peraí 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 Estamos decolando aqui do aeroporto internacional de Viracopos Com destino à cidade de Nova Mutum No estado de Mato Grosso Onde nós vamos participar de uma festa maravilhosa realizando um show, né? É hoje o Pé na Estrada é Mato Grosso Vocês vêm com a gente para mostrar para o Brasil Para os países aí que estão assistindo a gente Como é que é a nova Mutum Mato Grosso Bora aí A gente vai partindo Mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Hoje vocês vão ver de perto como é que é a vida dos artistas da música sertaneja A nossa vai ser um exemplo Não é fácil não, hein? Nós vamos dividir em capítulos Primeiro capítulo O desembarque Agora são seis horas e nove minutos, né? Pelo nosso relógio Pelo nosso relógio Porque aqui no Mato Grosso Apenas são uma hora Menos Menos São cinco e oito Temos mais uma hora de estrada Até a cidade de Nova Mutum Onde nós realizaremos o show desta noite A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei-me ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Bem, gente, aqui é o segundo capítulo que se chama A Chegada Ela me abraçou Me deu um beijo de mel Bem, de novo, vamos acompanhar o programa Raiz do Campo Agora vamos ao último capítulo da nossa história Por chão Andei, andei, andei até encontrar Este amor tão bonito Que me fez parar Este pedaço de chão E o coração do sertão Encontrei meu lugar Tem pião de boiadeiro Que pinte a laçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar Junto a vocês, unidos Na mesma emoção Aí, gente, foi mais um Pé na Estrada Vocês acompanharam a nossa A nossa visita à cidade de Nova Mutum No estado de Mato Grosso Um celeiro do soja e do milho no Brasil, né, Choro? Pois é Região fantástica Vocês viram que nem faço a vida do artista, não Mas é gostoso A gente nasceu pra isso E a gente faz com o maior prazer Com o maior carinho Daqui a pouquinho vocês vão continuar com a gente Lá no Vila Casa Valeu Embora Beijão, até mais Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos Na mesma emoção Depois da nossa viagem pra Nova Mutum Nós vamos dizer que estaremos em Piracema, Minas Gerais Hoje? É hoje, rapaz? Hoje, daqui a pouquinho Coisa boa, hein? O Zé não vai lembrar onde ele vai estar hoje Mas tá cantando em algum lugar do Brasil Rapaz, você sabe que eu nem sei onde eu vou Que dia que é hoje? A gente tá aqui na Roda de Viola, no Vila Cato Essa festa maravilhosa Recebendo esses amigos maravilhosos Que vão cantar mais, né? E a gente não poderia encerrar esse programa Sem cantar essa música Que realmente, pra nós, é o fio de cabelo Eu acho que pra vocês é essa Estrada da vida! Puxa o bolo, hein? Todo mundo aqui cantando junto, hein? Obrigado a vocês pelo carinho da audiência Um beijo no coração, Brasil E até saúde que vem! Boa noite! Valeu, obrigado! Boa noite! E o cansaço medo e doou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser um tesouro Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser um tesouro Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Obrigado! 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 E aí E aí E aí